Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex Nesse vídeo eu quero te mostrar que nem tudo são flores no mercado Eu quero te mostrar como que eu deixei mais de 2 mil dólares na mesa hoje Pois é, não é uma história muito legal, mas eu acredito que isso pode te ajudar de alguma forma E também prezando, procurando trazer para você, mostrar a realidade do mercado que isso acontece Como diz o meu pai, até nas melhores famílias, imagina aqui Então é isso aí, bom, vamos lá Especificamente essa semana eu tive uma operação, nós tivemos uma operação no canal de análise Foi uma operação que eu entrei ao vivo Com os meus alunos, compartilhei a minha tela e fiz essa operação, tá? Vou colocar aqui para você, só para você ficar sabendo, é essa operação aqui embaixo Essa operação de lote de 3.6 no CADJPY Arrastei para dentro da tela e agora você vai ver que a entrada foi exatamente nesse ponto Aqui foi a entrada Eu coloquei a ordem pendente, o mercado passou aproximadamente 6 pips Da minha ordem, ou seja, a minha ordem chegou a ficar 6 pips negativo apenas E depois caiu E o planejamento original dessa operação, de acordo com o meu trading plan Era para sair exatamente aqui, ó Vou te mostrar que está aqui a marquinha do sinal Está aqui a marquinha de onde estava o take profit nessa operação Está a marquinha aqui bem certinho Ah, só um detalhe Essa operação foi realizada em conta real Esses dias eu fiz um vídeo mostrando uma operação no começo do mês do Euro SD E algumas pessoas falaram que não era conta real É conta real sim, você pode ver aqui em cima Esse aqui é o número da conta, enfim, todos os detalhes A configuração do Camtasia, que é o programa que grava aqui a minha tela Estava configurado para não mostrar o número E aí eu resolvi mostrar para você agora Então já alterei isso, você pode ver que é conta real Em outro vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito disso de conta real e tudo mais Bom, aqui foi a entrada E eu saí aqui Por que eu saí? Você pode ver que tem algumas operações envolvendo o CAD e o JPY Essas operações são operações que eu chamo de potencializadoras Eu vou te mostrar essas operações São três operações envolvendo o CAD e o JPY Essa aqui, deixa eu ver qual foi feito primeiro Essa aqui, essa aqui foi feita primeiro Essa foi uma operação de venda Cadê exatamente? Aqui Aqui foi uma venda Vou colocar aqui no formato para aparecer melhor Aqui foi uma venda, tá? No CAD e o JPY Essa operação é uma operação potencializadora Eu basicamente identifiquei uma possibilidade de aumentar a minha posição E é isso que eu fiz Então eu aumentei a minha posição aqui Essa operação chegou a ficar um tanto positivo Eu altivei o trading porque o lote estava um pouco maior E o mercado VI me derrubou da operação no 0 a 0 Então essa operação eu saí com 5,60 Pouco dinheiro Menos de um pip, né? Aí para o CAD e o JPY Depois Eu identifiquei uma outra possibilidade de fazer uma adição E essa aqui foi uma segunda operação no CAD e o JPY O meu objetivo final era entrar aqui na operação Aqui E sair no take profit final aqui embaixo Esse era o objetivo Chegou a ficar positiva essa operação Movimentei o top loss para o 0 a 0 Chegou a ficar aqui 23 pips mais ou menos Voltou e eu saí Fui estopado de novo no 0 a 0 Ponto de entrada Na verdade pouquinha coisa menos Perdi 11 dólares e 18 Ok E aqui foi a terceira e última tentativa de fazer uma adição nessa operação que estava positiva Então aqui foi a terceira Deixa eu mudar aqui para gráfico de barras Você vai visualizar todas as ordens Essa aqui foi a primeira adição Que eu tentei adicionar e saí no 0 a 0 A segunda e a terceira A terceira adição também deu stop loss Essa aqui deu stop loss cheio Diferente das outras Que chegou a ativar o trailing Né Essa aqui as outras duas ativaram o trailing Essa aqui não ativou Tá Essa aqui não chegou a ativar Não completou os requisitos para ativar o trailing E voltou O mercado voltou E deu stop loss O meu risco Nessas operações É Potencializadoras É um risco de no máximo Meio por cento da conta Tá E exatamente isso que eu perdi aqui Ó 881 e 13 Essa conta aqui nesse momento Está com 171 mil 718 dólares Então Nesse exato momento Né Enfim Naquele momento Naquela situação Eu perdi 881 dólares Que é 0,5% da conta Tá Eu não tenho certeza Pode ser que Acho que tinha notícia Deixa eu dar uma verificada aqui Acabei de olhar o calendário Não tinha nenhuma notícia Pelo menos não no Forex Factory Mas O fato é que o KJPX Não movimentou bastante O Spread Deu uma esticada Muito grande E Eu tomei stop loss Na operação Potencializadora Que eu agora vou sinalizar Bem certinho para você Eu tomei stop loss Na operação potencializadora Que foi essa operação aqui E quando eu vi Que ele deu stop loss É claro Eu não queria devolver Todo o lucro Dessa operação Que eu havia aberto aqui atrás E devolver isso para o mercado Porque eu vi a possibilidade Como o mercado Já estava respeitando O ponto de suporte Eu pensei comigo Bom, pode ser que O mercado Vai inverter e subir E eu não vou devolver Todo esse lucro Que já está realizado Nessa operação Permitir que essa operação Que agora Naquele momento Estava em 75 Pips Que voltasse E eu fechasse aqui Com lucro irrisório Então O que foi que eu fiz E agora Entra a grande sacada E a grande dica Para você Eu fiz Cometi um erro Cometi um erro De ordem emocional Quando saiu Começou A Movimentar muito O KJPY Vou colocar aqui No gráfico de um minuto Para eu te mostrar isso Quando começou A movimentar muito O KJPY Foi aqui Cadê 22 Aqui Ele começou a movimentar muito O spread aumentou muito Quando eu vi Esses candles Todo bagunçado desse jeito Pensei Pronto Ferrou O mercado vai voltar E eu vou devolver 2.400 dólares Para o mercado E eu não quero isso E De uma forma Emocional Vamos dizer assim Eu fechei a operação Fechei a operação Botei o lucro no bolso Entre as duas operações Entre todas as operações O lucro do dia de ontem Foi de 1.516 dólares Tá Sendo que Essa aqui É a operação Longa Que eu abri lá em Simão Que estava com Um lote de 3.6 Então saiu com 2.465 dólares E Essa aqui é a operação Potencializadora Que me deu o stop loss Portanto Essa aqui De 2.400 Menos De 880 Me deu um lucro De 1.516 Poxa Tá bom Fechei o dinheiro Positivo Positivo Tá tranquilo Só que Não era isso Que meu trading plan Mandava fazer Meu trading plan Diz pra mim o seguinte Cara Siga Deixa a ordem Até o final E não altere nada Tá E Basicamente Eu fiz Diferente Daquilo que eu deveria ter feito O mercado Continuou caindo Ficou um pouco lateralizado Na madrugada Ficou um pouco lateralizado Abriu E caiu Muito Tá E Tcharam Olha lá Eita Chegou até onde estaria o meu take profit final Nessa operação Só um detalhe Tá pessoal Essa operação foi realizada Ao vivo No canal de análises Eu programei essa operação Antecipadamente Então Os meus alunos As pessoas que participam No canal de análises Tiveram a oportunidade De entrar nessa mesma operação Que eu E eles entenderam Por que Eu explico Por que eu entrei nessa operação Que é uma coisa muito importante Tá Então Daqui Até aqui 75 pips E Eu poderia ter saído Nessa operação Com Aqui é o take dela Com 144,5 E agora Eu vou te mostrar As contas que eu fiz Vamos lá Vamos dissecar Isso aqui um pouquinho Tá Ah Só uma coisa Muito importante Antes de eu De falar isso De explicar Nesse momento Estão abertas as vagas Para a mentoria De estudo de trader Que é um processo De formação no mercado Onde eu te acompanho Pessoalmente Durante 12 meses Tá Eu mostro a minha tela Eu compartilho As minhas operações Com você Te mostro exatamente Onde eu estou entrando Comprado E vendido O que que eu estou fazendo Como que eu estou Por que que eu estou Comprando Vendendo um determinado ativo Se você Quiser saber um pouco mais E quiser de fato Aprender no mercado Como atuar no mercado Com a metodologia 100% confiável E você vê as minhas operações Você vê os meus resultados E mês após mês Você vê o gerando resultado É só você entrar Nesse link Digita aí Bit.ly Barra M.A. Trader 2 Tá As inscrições Para a mentoria Vão se encerrar Em breve Porque ao final Porque ao final da mentoria Você terá direito A três sessões De coaching Individuais Comigo Onde eu vou te mostrar Vou te ensinar Como você pode Realmente gerar Resultado no mercado Eu já faço isso Já tem algum tempo Tá E eu realmente Gero Resultado no mercado Então Se você tiver interesse Em verdadeiramente Aprender Comigo E ver como que eu faço Isso de forma profissional Para mim E para os meus clientes Entra aí Bit.ly Barra M.A. Trader 2 Tá ok Bom Vamos lá E aqui O fechamento das contas Né Sendo bem transparente Tá pessoal Não me importo De mostrar isso aqui Eu estou te mostrando Isso por duas coisas Uma Para mim ser transparente Com você E outra Para você entender Que não existe Um jardim florido Né E que eventualmente Você tem a possibilidade Sim de cair Alguma armadilha emocional Tá Eu não sou perfeito Mas sim Eu gero resultado De forma consistente No mercado E tá aqui Para você A prova disso Que todos nós Podemos Né Eventualmente Falhar E mesmo assim Ser lucrativo Tá A minha mensagem Para você É mais Uma mensagem De que você De fato Acredite Que dá certo Se você Fizer Da forma certa Bom Operação de swing Essa operação Foi do canal de análises Preço de entrada 83.725 Tá aqui O preço 83.725 Lote 3.6 O valor do lote Padrão 9.08 O take profit Dessa operação É 82.28 Ok E a saída Minha foi 82.966 Resultado Do trading plan Ou seja Se eu tivesse Seguido Exatamente O meu plano De trading Exatamente Redondinho Sem Esse aspecto Emocional Que eu acabei De te relatar Eu teria saído Com 144.5 Pips Inclusive Tem pessoas Do canal Do canal de análises Que saíram Exatamente Do jeito Que manda E teria saído Com 4.723 Dólares E 42 cents O resultado real Porque eu fechei A operação Antes Foi de 75.9 Pips E o resultado Em dólares Foi de 2.465 E 44 Dólares Tcharam Olha aí Olha aí O dinheiro Que foi deixado Na mesa Ontem Especificamente Ontem Foi de 2.257 Dólares E 98 Centavos Vamos fazer Uma conta De padaria Para a gente Saber exatamente O que isso Significa Em termos Reais Cotação Do dólar real 3.88 Vamos fazer As contas 2.257 7.98 Vezes 3.8872 Nada mais Nada mais Nada menos Do que 8.777 Reais Ficaram Na mesa Ontem Não foi Por culpa Do mercado Foi porque Eu me desviei Do meu Trading Plan E eu agi De forma Emocional E eu estou Te dizendo Isso De uma forma Muito clara E sem problema Nenhum Em te afirmar Isso Porque de fato Exige Existe um desafio E isso Que essa É a segunda Operação Do canal De análise Esse mês De março A primeira Foi aquela Operação Do Euracid Que deu Take profit E a segunda Foi essa Operação No card JPY Durante o mês De março De março Foram Dois Operações Que o resultado De acordo Com o trading plan Teria sido Na casa De 5,5% Com praticamente Drawdown Zero Nessa operação No card JPY Eu saí Antes da hora E o dinheiro Que ficou na mesa Foi isso aqui O que você Pode aprender A respeito disso Eu te diria Que você Aprenda Que você Sempre vai Precisar Estar vigilante Com relação Ao seu Mindset Com relação A forma Como você Atua No mercado E a forma Como você Age Ok Esse tipo De erro Acontece Com o tempo Ele vai Diminuindo Cada vez mais Mas acontece E eu trago Isso para você De uma forma Bastante Transparente Para que você Entenda isso Mesmo assim É absolutamente 100% Possível Gerar resultado No mercado E as tuas chances Vão ser muito Maiores Se você Duas coisas Aprender Da forma Certa E a segunda Não fazer Day Trading Um forte abraço Ó Mais um aviso De novo Olha lá Se você quiser aprender Como que eu gero Esses resultados Vê as minhas contas Vê as minhas operações Como que eu estou atuando No mercado De forma Consistente Lucrativa Por que que eu estou Entrando em operação Durante 12 meses Vê isso Entra aí Bit.ly Barra M A Trader 2 Espero sinceramente Te encontrar Na mentoria Um forte abraço Fica com Deus E até amanhã Até mais Tchau